Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer para vocês um vídeo aqui fazendo outra bola de papel alumínio prensada, amassada, maciça e brilhante, muito grande essa aqui, porque no outro vídeo vocês já devem ter assistido aí eu fiz essa daqui com apenas dois rolos de papel alumínio, ela está aparecendo aqui em cima para vocês assistirem depois que assistir esse vídeo, olha só, ela estava bem mais brilhante só que eu lixei um pouco aqui, porque acho que eu vou usar ela nesse vídeo aqui também só que essa aqui eu usei dois rolos de papel higiênico, essa aqui eu vou usar um, dois, três papel higiênico? não, de papel alumínio, essa aqui eu vou usar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mais dois, que eu também vou usar esse aqui, então vai ficar o que? nove mais dois, onze rolos de papel alumínio, vou usar onze rolos de papel alumínio aqui nesse vídeo rolos, só vou usar nove rolos de papel alumínio, e vocês vão ver como vai ficar o resultado vocês irão precisar também de um martelo, um ou mais, é melhor usar um grande ou pequeno mas vou usar só um grande, que provavelmente deve dar certo também, porque como vocês viram na outra bola aí, deu certo com o martelo, então isso aqui também vai dar certo, e algumas lixas para metais bem fina, essa aqui é o número 320, essa aqui é uma base d'água 320 também só que é bem mais fina do que a outra, e essa aqui é uma número 1200, talvez eu use mais alguma coisa aí para polir no final, para deixar bem milhante, mas vocês vão ver, acompanhar comigo aí como vocês já podem ter imaginado aí, eu vou usar essa bola aqui no centro, que é a que tá já prensada, aí eu vou começar a desenrolar aqui o primeiro rolo de papel alumínio colocar ela aqui no meio, limpe bem, se você, ah, mas acho que você também não vai ter uma dessa aqui para fazer outra né, mas eu vou limpar bem aqui, ela e vou começar a enrolar vamos começar a enrolar aqui bem, e vai prensando, não deixa ficar nenhum ar, porque depois vai dar mais trabalho no martelo, se deixar muito ar estou acabando aqui o quinto rolo, mentira, é o primeiro ainda, olha só também que a nossa bola já está isso só com o primeiro, imagina com os outros oito que ainda restam ali, agora vamos pegar o próximo pega aí por favor, produção pera aí produção, tá, para aqui e joga certo produção não sabe jogar, não é para jogar produção, é para ajudar o vídeo aqui ó, 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 o nosso segundo rolo, vamos começar a enrolar na bola e parece mesmo o ovo de páscoa, daqui a pouco, quando tiver terminado, eu já volto para vocês terminando aqui, terminando aqui ó, terminei o segundo rolo aqui, olha só o tamanho que a nossa bola já está ficando isso que ainda falta o que, sete rolos, sete, oito, nove, exatamente, sete rolos, falta ainda para fazer terminar a nossa Big Ball, esse é o nome dela, Big Ball mas eu acho melhor a gente dar as marteladinhas nela, antes de continuar, porque ela vai ficar muito grande ó não, acho que eu vou passar mais um rolo aqui, e depois eu dou as marteladinhas para ela diminuir porque ficando muito grande, as folhas vão ficar, não vão nem dobrar direito, vai ficar soltando, aí é melhor mas eu vou passar mais um rolo aqui, e já volto para vocês o terceiro, no caso o quinto, contando com a bola que a gente já tinha vamos enrolar aqui pronto, já passei o terceiro rolo aqui agora, que está desse tamanho, já está bem grande, vai ficar ruim para a gente enrolar outros papel alumínio aqui porque já está grande, a gente vai martelar um pouco para diminuir o tamanho vamos martelar bem aqui, a tela vai diminuir um pouco e a gente vai continuar com os rolos de papel alumínio e não se preocupe só em martelar, em diminuir ela, preocupe também com a forma dela galera, deixa ela esféricamente esférica desliga só aí, comecei a gravar então galera, olha só, já martelei bem a nossa bola aqui não martelei 100% para deixar ela no final, porque também não tem necessidade, depois eu vou martelar mais, então não vai servir praticamente nada mas já diminuiu bem o tamanho dela aqui, agora vamos para o nosso quarto rolo de papel alumínio ó, aqui está o quarto rolo, que ainda por cima não está dando, está dando bem trabalho, bem trabalhoso para tirar aqui, está tudo colado, não sei porquê aí, tira aí, e vamos agora enrolar aqui a nossa bola acabei mais um rolo aqui, olha só, eu nem sei em qual rolo está, só sei que falta 5 ainda agora cada rolo que eu enrolar aqui, eu vou martelar um pouco eu vou enrolando e martelando, para não ficar tão grande, se ficar tão grande, depois vai ficar ruim para enrolar já expliquei para vocês, então, vou já enrolar esse rolo, vou bater, vou enrolar outro, bater, bater até vocês vão ver como vai ficar aí galera, olha só o tamanho da nossa bola, estou aqui no último rolo, vou acabar com ele aqui agora pronto galera, olha só, terminei de passar o último rolo de papel alumínio aqui, ficou assim mas você fala, mas Gilberto, essa bola já está desse tamanho, imagine quando você martela bem ela vai diminuir bem de tamanho e ficar desse tamanho aqui, não, vocês estão enganados todas as vezes que eu terminei de rolar o rolo, eu martelei bem, martelei bem, ela já está bem prensada aqui eu só vou martelar mais um pouco para consertar ela, você pode ver aí que ela não está arredondinha olha só, ela não está perfeitinha, mas com a martela a gente vai deixar ela perfeitinha e vocês vão ver como vai ficar, vou começar aqui, opa, vamos começar a martelar aqui como vocês sabem aqui é uma mesa, aí a gente vai martelando, a mesa vai balançando e amortece um pouco o impacto do martelo, então eu vou levar lá para o chão, para o piso para o piso, e vou martelar lá e vou mostrar para vocês, vamos lá galera, olha só como está o chão aqui, ficou assim, depois de fazer outra bola que eu passei aqui no chão depois de martelar por horas aqui, olha só como ficou a bola está praticamente perfeita aqui, perfeita não né, mas está muito boa já está brilhando bem, mas a gente vai lixar, ela vai ficar opaca, depois a gente vai fazer ela brilhar novamente só que bem mais brilhante, vocês irão ver aí, olha só como ficou o resultado não está um redondo, perfeito, você vê que tem algumas ondulações acho que nem tanto, acho que já está bem boa já, quase não tem perfeição olha só esse machucado aqui que ela caiu ali no martelo, a lixa acho que dá jeito para assumir isso aí, agora as lixas que eu vou usar eu vou usar três lixas, a primeira é uma lixa para metal, numeração 320 depois uma lixa d'água, numeração 320, lixa d'água seca, você pode usar tanto na água quanto seca não entendi o que o cara falou, mas é isso aí, e uma 1200 então vamos começar com esse aqui, vou tirar pedaços que é melhor para lixar com pedaços pequenos e mãos da obra né galera, vamos começar aqui a lixar você vê que ela vai, você já vai ver que ela vai começar a ficar opaca já passei a lixa 320 para metal aqui, olha só tirou um pouco o brilho, não tirou 100% o brilho não mas, tirou bem o brilho que antes eu estava conseguindo me ver um pouco o reflexo aqui agora galera, a golinha, agora vou passar o que? esta lixa aqui, 320, a base d'água seca vou tirar um pedaço aqui, eu vou passar seca aqui quando eu ver que está juntando muito pó, aí eu passo para a água e já vou mostrar para vocês acabei de passar a lixa 360 a base d'água agora vamos para a 1200, a base d'água seca também vou lixar igual eu fiz com a outra primeiramente passar seco assim nela aí depois que lixar um pouquinho, eu levo para a água eu não consegui filmar, eu não consegui não né eu não filmei para vocês a lixa 360 na água mas essa aqui eu vou conseguir filmar na água para vocês no vídeo anterior eu falei que isso que saiu da água da minha da torneira da minha casa aqui esse algo branco era cloro, mas vocês comentaram aí que não era cloro que era ar que criava pressão aí vinha junto com a água, eu não sei o que é, espero que seja ar mesmo né e essas formigas aqui não vieram da torneira e caíram aqui na água depois já morreram essas formigas, deixa ela aí agora vamos colocar a nossa bola aqui que vocês podem ver apesar de ser muito pesada, olha só ela boia na água, ela não afunda nossa que interessante hein agora eu vou lixar aqui dentro da água com a lixa 1200 é melhor lixar em uma torneira né, como eu já tinha falado não interessa no vídeo anterior talvez vocês não tenha assistido, vocês vão assistir no final né mas aí eu vou lixar aqui dentro da água porque fica ruim para gravar para vocês ali, mas é melhor você deixar, se vocês forem fazer é claro, a água caindo em cima dela aqui e vocês lixando lembrando que a lixa acima de 320, abaixo de 320 você encontra em loja de materiais de construção e acima disso, acima de 1200, você encontra em loja de peças, componentes para carro para pintura, essas coisas de carro e moto para esta parte, vão precisar de que? massa para polir, você encontra em loja de peças, coisas para carro e moto eu paguei apenas 5 reais nessa quantidade não vou usar nem 5% disso, bem pouco mesmo deixa aberto aqui que já vou usar né e irá precisar também de uma furadeira uma furadeira com na ponta um pé trem que o cara colocou lá né que não é tão difícil uns panos jeans aqui que é para polimento, é quando a gente ligar os panos rodam, a gente vai passar ali, ele vai deixar ela todo lisinho brilhante isso aí acho que não é tão difícil de fazer não mas vê aí, se você for fazer isso, você consegue arrumar as formigas estão invadindo aqui tudo, olha só até até subir aqui na bola, sai doida deixa essas formigas aí vamos passar a nossa pasta para polir aqui na bola vou passar uma parte, olha a formiga aqui vou passar em uma parte, aí a gente vai polir depois passar em outra, para não passar em toda a bola para ficar escorregando e também a gente depois esquece de passar em alguns lugares aí fica ruim, vamos passar aqui um paldeiro aqui né, fica muito melado e agora vamos polir vou passar para o outro lado aqui depois de polir bem lá com a furadeira ficou assim, olha só o resultado tá brilhando bem, refletindo bem olha só a minha mão aqui nossa, tá muito brilhante eu esperava que ia ficar maior assim galera pelo tanto de papel alumínio que eu usei só que ficou desse tamanho aqui né porém tá bem pesada só que comente aí se vocês querem que eu faça uma magia que é essa bem maior com muitos rolos de papel alumínio muitos mesmo comente aí e se inscreva no canal se não for inscrito deixa o like, deixa o like aí embaixo por favor deixa o like é muito bom você deixar o like valeu, é nóis